Nossa mãe acha que irá vencer porque te deixou sozinho, mas você não está sozinho. É muito além de mim, além do poder, eu tô tentando honrar o meu irmão. Agora mais do que nunca eu preciso do meu irmão, meu aliado mais próximo, meu sangue. Mas eu prometi a ele que o protegeria daquele dia em diante. O que você fez? O que eu sempre fiz? Segui você dentro do fogo. E apesar de todas as suas atitudes horríveis, só eu fiquei sempre do seu lado. Você continua sendo um bom conselheiro, meu irmão. Nossa mãe acha que irá vencer porque te deixou sozinho, mas você não está sozinho. Sem você no meu lado, eu acho que não posso sobreviver ao meu amor pela minha filha. Preciso de você. O monstro em mim só pode ser morto pelo monstro em você. Me fez ser fraco. Você nunca foi fraco, Niklaus. Você é e sempre foi o mais corajoso entre nós. E se eu não tiver nada depois daqui, nenhuma paz, somente a escuridão, vamos enfrentá-la juntos. Aparecendo quando a minha raiva me dominava, me levando para um bom caminho. Por milhares de anos ele me fez precisar dele. O meu irmão era o meu maior aliado. Ele foi o único que pode me dar a chance de merecer a vida. E foi o meu melhor amigo.